Assim, a monitoria de bem-estar, de forma geral, ela é uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão valiosíssima e que deve ser realizada aí periodicamente e por meio do uso de protocolos que incluam padrões bem definidos e indicadores. Geralmente, indicadores de estresse que podem ser quantitativos, ou seja, vamos quantificar numericamente, e também qualitativos para definir se é bom ou ruim. A adoção aí dessas ferramentas, dessas monitorias, ela é muito útil para auxiliar no desenvolvimento e na adoção de boas práticas de manejo, porque o que acontece? Ela ajuda a encontrar novas oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos animais, mas também melhorar a qualidade dos sistemas operacionais, ou seja, encontrar formas com que aquele processo, aquele procedimento se torne mais fácil, mais seguro para o funcionário que está realizando ele também, e ele também ajuda na redução de custos. Por quê? A partir do momento que você começa a monitorar os seus animais, a fazer um controle, você consegue observar que um animal está ficando doente, então você consegue observar os sinais precoces daquela doença. Você economiza custos com medicamento, você economiza com veterinário, você acaba diminuindo a utilização de antimicrobianos e você também acaba ali reduzindo um custo que seria a perda desse animal pela redução de mortalidade.